E aí galera, beleza? Estamos numa reta aqui, vamos tentar dar top speed aqui na Dyna Vamos lá, estou em sexta marcha, 120 Aproveitar a descida, joguei quinta marcha e acelerei 180 é uma coisinha, igual da outra vez, não passa disso 180 é uma coisinha, ou esse vai mais? Não vai, não vai Não consigo passar disso com essa moto 180 e um tracinho, 181 Que marcou, né, aqui no dômetro Real, deve ser uns 170 é alguma coisa Não sei Mas é isso aí Pra dar uma esticadinha pra gente ver como ela vai Até que foi bem Pela posição que eu tô Meu guidão, né, alto A própria posição da moto, que não tem uma carenagem, né Não propicia a corrida, né Mas tá bom, com uma custom, 180 é uma coisinha, tá legal Então é isso aí Gostou? Dá um joinha Quem disse que no escape na cidade não tem top speed Tem também, não é tão legal com o bando dos pato caneco, né Mas já dá pra brincar Beleza, galera Obrigado aí Gostou? Dá um joinha Não gostou? Assista os outros vídeos aí Quem sabe você goste, tá Meu nome é Gans Durazo E esse foi mais um vídeo do escape na cidade Um abraço pra vocês Fui